Opa! Olá meu povo, gente boa e amiga! Nós estamos por aqui pelo Clube da Saudade para trazer você mais uma informação. Hoje é dia de manutenção, esquentar o nosso brinquedinho, né? Estão por aqui dando uma geral na casa e como eu sempre faço, eu gosto de transmitir isso para todos vocês que são nossos clientes aqui da nossa casa, que sempre estão conosco e tudo, e mostrar o que nós estamos fazendo aqui na nossa casa, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como é que estão as coisas e vamos passar o som daqui a pouco. Vamos passar o som e quero deixar logo para vocês adiantado que nós estamos programando uma live especial para você, nosso cliente e amigo aqui do Clube da Saudade. E vai ser mais ou menos... Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e também vamos apresentar para vocês o nosso novo DJ convidado que vai fazer parte da equipe do Fusquinha a Relíquia aqui no nosso Clube da Saudade, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a coisa na nossa live que nós vamos fazer aqui no nosso clube. Vamos marcar tudinho e vamos anunciar para todos vocês pela rede social, beleza? Então vem comigo! Deu uma paradinha por aqui, deu uma alifada. Está por aqui o meu gerente, Orlando. Entendeu? Está bem, estava doente, mas está bom agora. Ele por aqui dá um apoio. E ali está o nosso sonzinho. Nós estávamos passando um álcool nele também em gel para que ele fique imune a essa virose. E lá no comando está o meu grande amigo, Jem Maurinho, que é o que comanda a história. Maurinho, como é que vai ser a onda no dia da nossa live? Morte de Impaço Pavo! D.F.G. O que é isso? Bate! Amém. 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 Se me liberar em lockdown, totalmente de nós, de te voltar com força total pra você. Só assim, só assim, só as consideradas da família. Olha só, olha só, olha só o pai aí! É a história da saudade! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas em breve vamos estar anunciando uma live especial para todos vocês. Beleza, gente? E na ocasião vamos estar anunciando o nosso novo DJ convidado. Legal? É nós. Deus no comando. Que doido.